Graças a Deus. Doenças, saúde. Existem doenças dentro de uma concepção humana? Sim. Mas existem doentes. O que provoca uma doença? O próprio doente. Quando nós vamos aprimorando nosso entendimento sobre a vida, a forma de viver, as escolhas que nós fazemos, nós passamos a entender o que acontece com o nosso organismo. A doença só existe enquanto o doente permanecer sem saber o melhor caminho para a sua vida. Quando a estrutura emocional se abala, abala a estrutura do organismo. Quando a alimentação não é conhecida em suas formas ideais, abala-se a estrutura do físico. Por isso é possível curar as doenças, curando a mente do doente. É possível curar todas as doenças, porque é possível curar todos os seres humanos, independente das suas crenças, independente do grau de conhecimento cultural que se tem. Nós aprendemos que o alimento é o melhor remédio. A alimentação é o melhor remédio para se curar todos os males. Aqueles que procuram conhecer a função dos alimentos e fazendo com que esses alimentos sejam colocados no seu prato, fazendo uma alimentação adequada, tiram as doenças do seu corpo. afastam esses micro-organismos alterados por toda uma química que é absorvida. E por onde é absorvida? Pela boca, pelos alimentos. Nós sempre aconselhamos a todos a que façam uma alimentação natural. A que a todo custo evite-se os alimentos industrializados. Todo alimento industrializado, algum mal vai causar a sua saúde. todos, desde que houve a industrialização dos alimentos, que surgiram todos os problemas degenerativos. De onde surgem os problemas de hipertensão? Do excesso de sal e excessos de açúcar. E um sal muito mal preparado e um açúcar muito mal preparado também em sua composição. O que gera a doença? Se não esses distúrbios provocados pelos alimentos alterados pelos seres humanos. Quando os seres humanos resolveram criar essas monoculturas, usando-se agrotóxicos em larga escala, e fazendo com que aqueles elementos, aquelas plantas, inchassem e parecessem bonitas, mas nada saudáveis. O agrotóxico, ele não sai apenas quando você passa ele numa água debaixo de uma torneira. O agrotóxico fica impregnado nas entranhas dos alimentos, nas entranhas dos frutos. Chega-se à conclusão daquilo que se gasta no mundo, com doenças geradas por esses alimentos, que ocorre-se um movimento no mundo para que se busque os alimentos orgânicos. e os alimentos orgânicos verdadeiramente orgânicos, não esses que recebem tantos selos vendidos pelos homens, de que nada acompanham a consciência do produtor. Se o produtor não tem consciência daquilo que ele faz com os alimentos, pensando em apenas obter lucro com a venda desses alimentos manipulados, as doenças continuam. Toda doença pode ser curada através da sua consciência, conhecimento sobre o que cada um desses alimentos gerados na sua época pode lhe trazer de benefício, pode lhe causar uma restauração. Toda a nossa orientação se baseia justamente em uma reorganização alimentar. Então é possível curar a osteoporose? É possível. É possível curar um câncer somente com os alimentos? É possível. É possível curar a hipertensão apenas com a alimentação? É possível. É possível curar o diabetes apenas com a alimentação? É possível. É possível livrar-se de vícios, drogas, bebidas e outras coisas somente com os alimentos? Claro que é possível. A maior dificuldade é o comodismo do ser humano em buscar facilidades para a sua alimentação. o comodismo do ser humano. O comodismo dos fast food, o comodismo das comidas semiprontas, das comidas congeladas, onde parece tudo muito prático, a utilização de uma bomba relógio que tem dentro de casa, o microondas, onde as pessoas não pensam no que fazem, não raciocinam sobre o que está lhe causando problemas no seu corpo e a alimentação errada que faz. Apenas isso. presta atenção aos frutos, aos legumes, às raízes de época. Esses que você encontra durante todo o ano, presta atenção ao seu calendário natural e consuma apenas todos esses alimentos na sua época que você não adoecerá mais. Se você estiver com câncer, pare de ingerir carnes e comece a ingerir apenas os alimentos naturais. Coma mais cebola, mais alho, coma mais brócolis, coma mais couve, repolho. Mas quantos gostam, não é? Quantos gostam de comer? Quantas doenças não poderiam ser evitadas se o seu cardápio fosse mais saudável? Se você não comesse tanta carne? Quantos problemas de hipertensão seriam evitados se você não consumisse refrigerantes? quantos problemas não seriam evitados com seus filhos se você não ficassem dando esses embutidos, salgadinhos, todos esses amarelados, alaranjados, que fazem com que esses jovens fiquem cada dia mais violentos, menos concentrados, menos disciplinados. mas os pais às vezes pensam que dar essas coisas aos seus filhos é uma forma de agradá-los, presenteá-los. gente, a indústria quer vender qualquer coisa, de qualquer jeito. Muitas das vezes você não presta atenção no que você dá para os seus filhos. E às vezes você oferecer água é como se estivesse maltratando ele. e a água a água é o elemento que nunca fará mal a ele. Nunca. Mas enquanto substituem a água por qualquer outra coisa, você estará condenando os seus filhos a serem os futuros clientes das indústrias farmacêuticas, das indústrias que vendem o remédio que remedeia, não cura, engana. A partir do momento que você se habitue a beber água e a mudar o seu hábito alimentar, você se descobre saudável. Toda doença pode ser curada com os alimentos, com os nutrientes contidos neles. Essa é a nossa orientação. Não adianta dizer para nós o que faz, porque o seu corpo mostra o que de fato você está fazendo por você. enquanto procurar apenas aquilo que é rápido, você retarda a sua cura. Seu corpo precisa de um tempo para se desintoxicar. É isso que traz a cura. Tenhamos um bom dia. que tem nada. É isso que tem nada. O que é lindo Tchau, tchau.